Top Hits Brasil, tocando só as melhores. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. Escuta o barulho do foguete, aí o barulho do foguete. Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar. E o ombro é todo o seu quando eu quiser chorar. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete.